Vou gravar então Vou gravar, fi Vai gravar então, Demor E aí, galera, quem tá na voz é onplay, eu não vou gritar Esse aqui é o palhaço do mundo game E aí, palhaço, de novo, de novo O que que é pra falar, fi? Pode falar, seu Fala, aí, gente, é eu Passa no canal Esse aqui é o editor, né? O editor aqui, ó Conversa, editor O editor começa, não é só É isso aí, eu vou cortar Você, ele é retardado Você tá pronto? Eu estou pronto E ranqueado, hein, meu filho? Por que você não gosta de ranqueado? Porque ranqueado é mais bravo Você tá querendo nem... Não tô Olha aí pra você ver Olha aí pra você ver Vai cair, gente, vai assim, graças Tá, vai Epa, pera, eu fui matalhato Não tem problema, não? Não é assim, é matalhato É que vamos escolher Não tem que mudar Não tem não Então, por isso que eu não gosto de ranqueado É por isso que eu não gosto de ranqueado Achei que é o Henrique e Henrique Jedi Henrique Jedi? Nossa senhora Se inscreve no canal Deixa um like Se inscreve agora Ai, meu braço Ai, meu braço É o pior mapa que tem Tem Meteu um lugarzinho bom Que que eu matalho Pera que eu vou limpar agora Segue o mundo game aí também Opa Ele é meio bobo O nome dele tá one play aí Olha o retardado Vem aqui Morri pro retardado Tirei a faca Não tem um lugarzinho Mas... Cadê vocês? Tem dois aqui Do lado aqui Vem 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 aqui Você não vem aqui Morri Matei um Morri pela faquinha Ah, tô sem sonho Ah, tô sem sonho Tem um cara aí dentro Matei, seu filha da puta Cara, me deu só um tiro Galera, cê tá ligado, eu já perdi, né? Por quê? Porque já tá de 8 a 7 Nós tava ganhando Cara, eu tô com essa arma de entregador Contra no bloco, não Por isso que eu uso a caixa Inclusive Tá no fundo, não, é verde E pezinho Não, errado Vai pro saco, seu otário Matei um cara que tava aqui dentro Vou ficar por aqui Ah, só um cara ali Vê perninha dentro Esse aqui? Esse, não Nossa, achei que eu ia matar você Fala do cara, tá no nosso pau aqui Fala do cara, tá no nosso pau, não Ih, morreu Tô na banheira Ah, morri aqui aqui no canal dos caras, hein? Tem dois Vai pro saco, hein? Vai pro saco 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 Nossa, quase matei o cara aqui Olha só, olha só Olha só pra meu bebê, ó E, ó Menino do papai Sai daí, editor, otário Eu não te bebeu, não, ó Bebeu, experiência Quem gosta de granada de choque? Eu Descendo Nossa, eu só me deslugar aqui Que a gente tem um entradinho Olha o sacão Olha o saco Mais um que sai Oxi O cara consegue ser mais ruim que eu Mas ele me matou Tem um cara que não assalou a pão Não assalou a pão? Tô descendo aí Olha, tá chegando um cara boa aqui Vem cá de pão, vem cá de pão Tinha um cara de sniper aqui no editor Assim não tava nem ligado Puxa que grosso Não, esse está roubando hein Quem? Editor O que? O que? O que? O que? Deixa eu tirar meu salão aqui Pensa É, roubei umas aqui Oi, toma ninguém não Bastante É, fazer o que aqui? Fazer assim. Aí você olha, que nariz. Nossa, filho. Essa arma levanta demais isso aí. Pra você ver, olha só. Que som. A arma nem mexeu. Nossa, a arma não mexeu. Aí começa a levantar. Essa arma é merda demais, eu te vi. A cara levanta até o seu. Tem que ter tarado. Depois que eu matei. Matei dois. De novo. Todo mundo foi bom. Veterano três. Recruta dois. Recruta dois. Recruta é o mais fácil. Olha só o que eu liberei. Eu liberei um helicóptero. Liberei um carrinho. Cair que eu vou lá pegar um helicóptero. Matei oito. Eu só matou. Eu matei quanto? Você matou dezesseis. Dezesseis. Dezesseis, um, dez, um, dois, quatro. Ah, meu. Eu tô matando todo mundo. Ah, não, filho. Tem graça, mano. Pera aí que eu vou trocar de arma. Nesse vídeo aqui eu vou passar pro veterano sete. Problema que as armas tudo que eu gosto tá tudo nível 10. Tudo nível macho. Bom. Por isso você tem que passar do veterano, meu filho. É verdade. Se então for o vídeo, então, passe no canal do... Mundo Games. E no Instagram dele também. É. Mundo Games. Alguma coisa lá. E aí, filho. Eu não sei o meu nome do Instagram, não. Instagram. Instagram também vai tá aparecendo na tela. Falou, fui a nós. Um abraço. Se inscreveu no canal. Ativa o sininho aí. Deixa muito like aqui. Falou, fui a nós, gente. Tchau. Tchau.